A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Loucura! Provérbios 15, capítulo 15, versículo de número 2. Palavra de sabedoria. Algumas coisas que você precisa parar de falar urgentemente. Meu amado, minha amada, palavra de Deus aqui, mais uma vez mostrando a importância do que a gente fala. Falando sobre a sabedoria, sobre a insensatez, sobre o conhecimento, sobre a inteligência, sobre a loucura. E eu quero aqui mostrar, dentro da palavra do Senhor, coisas que te complicam na caminhada. Algumas coisas que você fala, e que quando você fala, você absorve, e que quando você absorve, você se frustra, você se magoa, você emperra na sua caminhada, você se atrapalha. E principalmente, algumas coisas que você pode estar falando, e que são a brecha para o inimigo trabalhar. Coisas que atraem maldição para a sua vida. Quero aqui pontuar, bem especificamente. A Bíblia diz aqui, olha, a língua do tolo, ela derrama a loucura, insensatez. Não seja esse tolo, em nome de Jesus. Eu não quero ser, talvez eu estou sendo. Mas a Bíblia vai me mostrar aqui minhas tolices para eu corrigir as minhas tolices, óbvio. Tá? Escuta. Você quer corrigir as suas tolices? Tem umas coisinhas aqui que você precisa corrigir. Então vamos lá. Tome muito cuidado. Ao dizer algumas coisas como, por exemplo. Juro por Deus que não vou mais fazer isso. Veja. Muitas pessoas têm o hábito de jurar. Você sabia que Deus condena esse tipo de atitude? Vamos ler a palavra? Mateus 5, 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você faz diante do Senhor. Aí Jesus diz assim, mas eu lhes digo, não jurem, não jurem de forma alguma. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure também pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Olha, eu me lembro que quando a gente era criança, a gente tinha o hábito de falar assim, eu juro pela minha mãe morta. Você lembra disso? Eu não sei você, mas na minha época a gente dizia isso, né? Para o amiguinho, quando a gente era criança acreditar, eu juro, juro pela minha mãe morta. Veja que negócio. Aí a Bíblia está dizendo assim, hein rapaz, isso atrai maldição para a sua vida. Não jure de forma alguma, por nada. Aí Jesus diz, para com esse negócio. Seja o seu, sim, sim, e o seu, não, não. Ou você diz sim, ou você diz não. O que passar disso tem procedência maligna, ou vem do maligno. Rapaz, seja homem, seja mulher, para segurar o que você disse. Tenha palavra. Ou você fala sim, e se você falou sim, é sim. E se você falou não, é não. A gente comete muitos erros na nossa vida. E isso aqui a Bíblia me mostra que quando eu juro, Mateus 5, 33 ao 37, quando eu estou jurando, eu estou indo de encontro à palavra de Deus. E quando eu vou de encontro ao que Jesus diz, isso atrai maldição para a minha vida. Ao invés de jurar, de jurar por qualquer coisa. Ah, eu não juro por Deus não, mas eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus filhos, eu juro por... Epa! Jesus está dizendo assim, eu nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo trono, nem por Jerusalém. Não jura por nada, nem pela tua cabeça. Em vez disso, amado, diga assim, eu vou me esforçar para não errar de novo. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa de palavra. Se eu disser que vou, eu vou. Se eu disser que eu não vou, eu não vou. Se eu disser que vou fazer, eu cumpro. Se eu disser que não vou fazer, eu não faço. Lute para a sua palavra ser sim, sim, não, não. Para você se agarrar com a verdade e morrer com a verdade. Como é maravilhoso vivermos uma vida em conformidade com a verdade. A Bíblia nos diz que conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Quem vive uma vida de mentiras anda assustado, nervoso, ansioso, se escondendo de tudo, de todos, com medo de ser descoberto. Mas quem vive em conformidade com a palavra de Deus e anda com a verdade, tem uma vida de descanso, de paz. E a palavra dele é ou é sim ou é não. Acabou-se. Outra coisa, amado. Das muitas coisas que você precisa parar de falar, inclusive, eu já tenho um minuto de sabedoria com algumas frases que a gente precisa parar de falar, mas tem mais, tem muita. Que atrai maldição para a sua vida. Você já aprendeu, a partir de hoje você não jura mais por nada, amém? Diga aí, amém? Outra coisa. É melhor eu desistir de tudo. Em nome de Jesus. Deixe de ser mimado. Deixe de ser mimada. Você que anda dizendo por aí, ah, não vale mais a pena continuar lutando, não. Ah, eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou enfiar o pé na jaca, né? Tem gente que diz isso, ou seja, é desmantelo total. Aí muita gente diz tanto, diz tanto, diz tanto, diz tanto. Se acostuma em desistir. Se acostuma em não persistir. Se acostuma em ser uma pessoa inconstante em tudo que faz. É melhor eu desistir de tudo. Ei, você, tudo que você fala e que você repete, repete, repete falando, você vai acreditar nisso. Você está entendendo? Me escuta aqui. A gente aprende por repetição. Uma mentira contada, muitas vezes, ela se torna uma verdade. Você sabe que tem uma corrente política aí de esquerda que é fera nisso, é especialista. Mente tanto que viram a verdade. Eles acreditam, matam e morrem por aquilo. Se você, amado, se você, amada, ficar dizendo pra você mesmo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Você não vai saber fazer aquilo e nunca vai aprender. E nem vai se esforçar pra aprender. Porque você acreditou nisso. Você está entendendo? Quando você olha pro seu filho e diz, meu filho, você é um desinteressado. Chegando aí no final de ano, tem menino que dá trabalho. Aqui em casa eu tenho duas. Eu não vou dizer. Mas uma é só dez. E a outra, meu Jesus, tem dado as dozinhas de cabeça. Ontem mesmo, grande foi, ontem aqui em casa, foi o sermão da montanha. Pastor Júnior Técio e Clarissa Técio. O sermão da montanha, por causa do boletim. Mas se eu chego e digo, você é desinteressada. Você não presta. Você não se esforça. Você não se dedica. Eita, e eu repito isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você está entendendo? Por que seu filho vai acreditar nisso? Ele vai dizer, eu sou desinteressado mesmo. Minha mãe já sabe disso, todo mundo já sabe. E até eu, eu sou mesmo. E pronto, final. Mude. Diga, ei. Você é capaz. Eu sei que você é tão inteligente. Você só precisa se esforçar mais um pouquinho nisso aqui. Joga menos videogames, estuda mais. Dorme menos. Dorme menos. Fica menos aí olhando para o teto. Vai ler um livro. Desenvolve. Porque você consegue. O Senhor te capacita. Então, entenda. Repetição. Eu repito. Meu filho absorve. E eu repito para mim. Eu absorvo também. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Você que acha que não tem capacidade para exercer um cargo na igreja. Você fica. Eu não tenho não capacidade. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer aquilo. Ah, eu nunca fiz. Nem vou fazer. Não. Não é o meu chamado, não. Eita. Quanta gente está me ouvindo e diz assim. Não é o meu chamado, não. Não é o meu chamado, não. Não é o meu chamado, não. Não é isso, não. Oxente. E Deus falou para o teu pastor. E você sabe mais do que Deus? Se o teu pastor chegou, olhou para você e disse. Filha, Deus me mostrou você para fazer isso aqui na igreja. Você diz, não. Cuidado. Cuidado, viu? Aí você repete, repete, repete. Eu nunca fui boa nos estudos. Nunca. Eu não sei. Eu não gosto de ler. Em nome de Jesus, para de dizer isso. Você ama ler. É porque você ainda não conseguiu desenvolver o hábito de leitura. Tá? Mas você gosta de ler. Ler é bom. Ler faz a gente viajar. Ler melhora o vocabulário da gente. Melhora a forma da gente se expressar. Ler é um exercício para a nossa mente. O nosso cérebro está na academia. Quando a gente está lendo, a gente está malhando o nosso cérebro. Aí você fica. Eu não gosto de ler. Eu nunca li um livro. Nem vou ler. Eu não vou na livraria. Vai essa semana. Compre um livro. Você vai ler em nome de Jesus. Para de ficar repetindo essas bobagens. Isso dá brecha para o inimigo trabalhar na tua vida. Eu sou ciumenta mesmo. Eu sempre fui assim. Nunca vou deixar de ser ciumenta. Já me esforcei, mas hoje eu nem tento mais. Melhor aprender a conviver com os meus ciúmes. Ei, em nome de Jesus, quebra aí essa maldição sobre a tua vida. Aí você fica repetindo aí. É melhor desistir. É melhor desistir. É melhor desistir. Aí você vai desistir mesmo. Mude o discurso. Não abra brecha para o inimigo trabalhar. Mude o discurso. Diga assim. Eu vou enfrentar. Jesus me ajudou ontem. Jesus me ajudou da última vez. Jesus me capacitou. Ô gente, por que ele não vai me capacitar dessa vez? Por que ele não vai me ajudar dessa vez? Eu não vou desistir nada. Eu cheguei até aqui. Agora que eu vou mesmo. E agora que eu vou com tudo. Continue lutando, acreditando. Ele diz lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Recebe aí. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. E outra coisa. Segura aí. Coisas que você precisa parar de falar agitimente. Você já aprendeu hoje. Precisa parar de jurar. Jesus disse, ó. Não fica jurando. Seja a sua palavra se ensina ou não. Outra coisa que você precisa parar de falar é... É melhor desistir de tudo. Parou. Você não vai desistir. Você vai enfrentar. Tem mais. Tem mais coisa. Sabe o que é que você fala? Deus não me perdoa nisso aí que eu fiz. Deus não vai mais me perdoar. Mas tem gente que falha tanto com Deus. Que falhou tanto. Que acredita que... Não tem mais solução para ela. Ó, conheço muitos. Quem sabe você tem algo lá do seu passado que você ainda não se perdoou. E acha que porque você não se perdoou, Deus também não perdoou você. A Bíblia nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. E Ele não é só fiel não. Ele é justo. Ai, que coisa linda. Justo para perdoar os nossos pecados. Ele perdoa, Ele diz, acabou. E Ele nos purifica, Ele nos limpa. Ou seja, acabou aquilo ali. Não é feita a gente que fica... Mas naquele dia, tu fez aquilo. Naquele dia, tu fez isso, né? O marido erra. Sempre que tem uma briguinha, a gente faz questão de ressuscitar o defunto. De desenterrar, abrir lá o caixão e dizer, olha aqui. É aquele mau cheiro, podre. Uma confusão dentro de casa. Parou. Parou em nome de Jesus? Você pode não perdoar. Nós, seres humanos, temos dificuldades de perdoar. Mas Jesus, Ele perdoa e Ele não desiste da gente. Ei, o pecado que você comete não é maior do que o perdão de Deus. Não se sinta rejeitada por Ele jamais. Não se sinta rejeitado por Ele jamais. Um pai nunca desiste do filho. O filho pode errar. Eu me lembro sempre de uma mãe que eu vi certa vez, diante de um filho, morto ali, fuzilado, por conta de crimes que cometeu. Não sei se pelo tráfico ou pela polícia. Mas lá estava o filho no chão, coberto com lençol, sangue jorrando pelo chão. E a mãe agarrada com aquele menino, dizendo assim, mas ele era um menino tão bom, ele era um menino tão bom, meu Deus. É amor de mãe. Ela sempre sabe olhar a bondade do filho. O filho pode ser um criminoso, pode ser uma desgraça total, mas a mãe, ela tem amor. Ei, você pode errar, você pode falhar, mas o Senhor olha pra você. E Ele diz assim, ei, eu tenho amor por você. Eu te perdoo. Eu te perdoo os teus pecados. Eu lanço nas profundezas do mar. E Ele diz, mas que pecados? Porque eu até já me esqueci dos seus pecados, eu já nem me lembro mais. Aleluia. Nunca mais diga que Deus não é capaz de perdoar o que você fez. Não atraia maldição pra sua vida, não abra brecha pro inimigo trabalhar. E por fim, outra coisa que você precisa saber e parar de falar. Veja, vamos lá, vamos relembrar? Qual foi a primeira? Primeira coisa, você precisa parar de jurar. Dizer que você nunca mais vai fazer aquilo, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Outra coisa, parar de dizer que vai desistir de tudo. Parou. Outra coisa, é dizer que Deus não te perdoa. Você errou. E que o pecado que você cometeu é maior do que o perdão de Deus. Esquece isso. Teu Deus é Deus perdoador. Ele é fiel e justo pra perdoar os seus pecados e os meus também. E por fim, uma coisa que você fala muito, você precisa parar de falar. Eu não tô preparado pra cumprir o chamado de Deus. Eu já falei muito isso. Confesso que já falei muito isso. E quanto mais eu falava, mais eu acreditava que não tava preparada. Isso aqui a gente sempre fala quando a gente recebe uma oportunidade pra servir na igreja. Pra trabalhar no campo missionário. Talvez um perfeccionismo da sua parte, porque você sempre quer dar o seu melhor em tudo que você faz. Mas eu aprendi uma coisa. Guarda essa palavra que eu vou te contar aqui. Essa frase. É melhor feito do que perfeito. Os perfeccionistas que me ouvem aqui nessa manhã. É melhor feito do que perfeito. Eu tô aqui com você. Nesses últimos dias, eu estou apenas na segunda e na terça. Mas, nesses últimos meses, eu estive com você de segunda a sexta-feira. Algum tempo de segunda a quinta, depois de segunda a sexta. Todo dia eu tava aqui, meu irmão, diante desse microfone. Tinha dia que eu acordava aqui diante desse microfone. No dia anterior, eu ia dormir três horas da manhã, quatro, e eu dizia, eu não vou dar conta. O Espírito Santo dizia pra mim, é melhor feito do que perfeito. Eu chegava aqui, não sabia nem o que eu ia pregar algumas vezes, abria a palavra, o Senhor ia falando ao meu coração. Eu tava aqui pregando, chorando, dizendo, Senhor, essa palavra é pra mim. Eu sempre vou dar conta de cumprir o chamado de Deus, porque Ele chama e Ele capacita. Tá? Se você não se sente capaz de realizar o seu chamado. Creia que aquele que começou a boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar. Entenda, quando Deus, Ele chama você, Ele não chama você porque você sabe fazer as coisas, não. Tá achando que Deus te chamou porque você é habilidoso, porque você tem a voz bonita, porque você é inteligente. Deus, Ele olha o seu coração, Ele vê verdade em você. Ele vê o seu desejo em servir. Deus, Ele olha pra mim e Ele sabe que eu não sei pregar, nunca sonhei com isso. Ele sabe que eu não tenho uma habilidade política também nunca, nunca na minha vida. Quando criança, nem quando adolescente, nem na minha fase adulta, eu disse, eu quero representar o povo, eu quero ser política. Eu vou me candidatar. Meu Deus, que loucura. Mas Ele chamou. Por quê? Porque Ele viu o meu desejo de servir. Para aquela época, no caso, para esta época agora, neste momento, o Senhor quer me usar em muitas coisas. Então, Ele chama. Não é porque eu sou habilidosa. Não é porque eu tenho talento. Você tá entendendo? Você tá entendendo, meu irmão? Você tá entendendo, meu irmão? Não é tua habilidade, não. Não é tua inteligência, não. Não é o teu talento, não. Não é tua liderança, não. Não é teus superpoderes, não. Ele te chama porque Ele tá vendo no teu coração o desejo de fazer algo pra Ele. Você já deve ter ouvir falar a frase, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, para de ficar dizendo que você não tá preparado pra cumprir o chamado de Deus. Diga assim, Deus está me preparando. Cada dia eu mato um leão, cada dia eu mato um urso. Ele te escolheu desde o vento da tua mãe. Ah, que coisa maravilhosa. Não fique com medo quando se receber um convite, um chamado. Quando Deus, Ele te mostrar algo a fazer no seio da tua família. Quando o Senhor pôr no seu coração o desejo de se reunir com a sua família. Ou não o desejo, não a vontade em si, não falo de emoções, mas quando Ele colocar no seu coração a convicção de que você deve iniciar um culto doméstico na sua casa toda quinta-feira, todo sábado, toda segunda-feira. Não tenha medo. Em frente, Deus te capacitará a fazer isso. Não diga mais que você não tá preparado. Dê o primeiro passo. O Senhor se encarrega de firmar as tuas pernas, de firmar os teus pés, de colocar as palavras na tua boca. Amém? Profetize bênção, senão maldição pra sua vida. Lembre-se que as nossas palavras, elas são como sementes. E eu espero que você colha muitos frutos bons a partir do dia de hoje. Pare de falar que você não tá preparada pra cumprir o chamado de Deus. Não tá preparado. Pare de falar que Deus não vai te perdoar porque você pecou muito ou pecou um pecado imperdoável. Para de falar que é melhor desistir. Para de falar Que você jura por Deus, por isso e por aquilo. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te abençoe, meu amado. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção pra glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado.